E aí galera, beleza? Aqui é o Ziblick e bem-vindos a mais um vídeo diferente Bem-vindos a mais um vídeo diferente Nesse vídeo vocês podem celebrar e nesse vídeo vocês podem comemorar Porque agora nós podemos emular o 5th Street 2 Perfeito no PCX2 Dev Build 1.7.3479 E é isso aí rapaziada, agora vocês podem comemorar Porque agora a gente vai conseguir rodar o 5th Street perfeitamente no emulador Na versão 1.7.3479 Então, como vocês podem ver aqui galera, eu tenho um layout diferente do PCX2 Essa é uma nova feature do emulador Então, se vocês querem um... 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 Feature... Um... Eu vou colocar na descrição um link para downloadar essa versão Você vai aqui no download E você vai no Dev Build E você vai selecionar AVX2 QT Se vocês quiserem baixar essa versão diferente Eu vou estar deixando na descrição aí o link para vocês baixarem o emulador Tá? Vocês vem aqui em Windows e baixem a versão AVX2.qt Tá? Uh... What is the news of this Dev Build version? Uh... Now we can use global settings And we can use settings for per game E qual que é as funcionalidades novas dessa versão do emulador Agora a gente consegue usar configurações globais E configurações por jogo, né? So, it doesn't need to... Uh... Every time that we play a new game Go to settings and change everything Now we can set up a setting for Black Setting, uh... For Death Jam Setting for Urban Rangan Anyways... E agora a gente pode tipo... É... Fazer uma... É... A gente pode setar uma configuração pro Black Uma configuração pro Death Jam Uma configuração pro Urban Rangan So... Ok Uh... Enough talking, let's go Então... Chega de enrolação, vamos lá Alright, so here I am on the game É... Então eu estou aqui no jogo, tá rapaziada? Uh... I wanna say sorry, but I needed to disable the music Because I wanna avoid copyright É... Só peço perdão aí rapaziada Que eu tenho que desabilitar as músicas Pra não dar direitos autorais, tá bom? So... Uh... Let's go! Uh... If you follow me on the YouTube You know that some days ago I have did a video How to fix ground texture glitch On Fifth Street Uh... Se você me acompanha no YouTube Vocês sabem que eu fiz um video Alguns dias atrás Falando como corrige Uh... Uh... O glitch do chão, né? Uh... But... Uh... I have a say... Uh... That fix only works on the stable version E eu tinha falado que aquela versão É... Por que? Uh... 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 So... After you check You can close And... Uh... 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 Oh, maravilhoso! Boa noite, cara! É isso aí! 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 O que é bom? É isso aí! É isso aí! Ah, a equipe não passei muito. É isso aí! É isso aí! O que é que a equipe? É difícil! É isso aí! Atravesso! O que é isso? Puta aí ou o comerei? Prima Reding Keeper! Occhio! Vou recontar! Não parte, não capore! Prendi com a bala! Vai com o resto! Não l'ha nem visto! Oh, oh, oh! O que é que você pode fazer? Bruerinho! Cooler flow, vai! Falei, af e de bec! Falei, rap! 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 Não vai, não vai! Não perdi-la de vista! Estou a 3. Puta-la em meio! Tira, que espessi? La pagará cara! Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Segui, tira! Segui, tira! Segui, está com o lado da terra! Vou lá no bolo! Ok, Lula! Pega o ato agora! Pega o ato! Ei, ei, ei! A mão está. A mão está! Vamos mostrar um cara de政府! E aí, a sua casa já! Agora... O! Vai lá! Vamos atrás! Co! Ele traz a cair! Super classe, gente! Com uma pediose d'áfora de aplausos!